Pois é, tá faltando, não tá? Cadê? Ela que é a elegância, ela que é a luz no fim do meu túnel. Sim, olha que ela! Ai, gente, eu vou falar pra você, a vida do rico é diferente. A vida do rico é assim, ó, esse sorriso maravilhoso, esse cabelo ausente, essa roupa maravilhosa, inclusive passeando pelas ruas de Três Lagos. Hoje é dia de TVC Empresa, minha amiga Mari Verdam, muito bom dia, conta pra gente, minha querida, onde é que você está? Israel Espíndola, muito bom dia pra você, meu amigo, bom dia pra nossa audiência. Olha, sexta-feira, quinto dia útil, não tem como a gente não ficar com um sorrisão nesse rosto, né? Não só eu, quanto você, quanto os Três Lagoenses, enfim, sorriso nesse rosto, porque, olha, estou no centro de Três Lagoas, mais precisamente aqui na Avenida Antônio Trajano, número 587. Estou na Implantoprime, que tá chegando aqui em Três Lagoas, pra exatamente fazer o que eu disse pra você nesse exato momento. deixar você com um sorrisão, não só numa sexta-feira de quinto dia útil, não, Israel, não apenas num final de semana, mas todos os dias, é isso mesmo. Implantoprime tá chegando aqui na nossa cidade, já quero desejar boas-vindas pra essa clínica. Não, Israel, eu não vou ficar falando, eu vou te mostrar, porque, olha, lindíssima. E vai ir ao nosso Cinegra de hoje, vem comigo, já desejo aí, já chamo toda a nossa audiência pra vir com a gente também, porque, olha, aqui tá muito bonito. Já tô entrando aqui nessa clínica, já vou falar pra você, ó, Antônio Trajano 587, é o endereço pra você ficar com um sorriso impecável. Tô falando de Implantoprime. Ivas, vem aqui com a gente, vem aqui comigo, porque o Gabriel Rossini já está aqui nos aguardando, ele que é implanto dentista e também proprietário aqui da Implantoprime. Vai falar um pouquinho dessa clínica maravilhosa, Israel, e, olha, graças a Deus eles escolheram Três Lagoas, viu? Gabriel, seja muito bem-vindo ao TVC Agora, e, olha, primeiramente, parabéns por esse espaço, e eu sei que você vai deixar várias pessoas com um sorrisão aqui na nossa cidade. Bom dia. Bom dia, é isso aí, bom dia a todos os espectadores, né? Convido a todos aí a vir conhecer a nossa estrutura, o nosso estabelecimento, a Implantoprime, e é com muito orgulho que nós estamos em Três Lagoas. Então, assim, faça um convite bem especial, até para você mesmo, pra vir conhecer a nossa estrutura e avaliar como ficou, né, e fazer uma avaliação também da parte de tratamentos odontológicos. Nós fazemos tudo de bacana na parte da odontologia, então, implantes, harmonização orofacial, facetas de porcelana, aparelhos, canais, nós fazemos tudo aqui na empresa, tudo aqui na clínica. Olha isso, gente, tudo aqui é Implantoprime, mas não apenas implantes, você pode colocar aparelho, né, fazer todas as restaurações também, né, doutor? Pode vir aqui, eles têm quatro salas de atendimento. E, ó, deixa eu te falar, não é pra qualquer um não, você vem, se você participar, fazer, na verdade, uma cirurgia, tem uma sala de descanso pra você. Então, assim, é uma clínica completa, sem contar com atendimento de qualidade. Gabriel, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, quando vocês vieram pra Três Lagoas, o que te chamou aqui? Principalmente a família, né, nós estávamos, vamos dizer, um pouco longe, a uns 600 quilômetros de distância, e a gente sempre teve um sonho de ter uma clínica nesse porte, nesse patamar, né, como você pode ver, bem bacana, bem delicada, né, bem aconchegante. Então, eu falo que qualquer pessoa que vier aqui vai se sentir muito à vontade. Mas, voltando ao assunto, o que me trouxe, o que nos trouxe a Três Lagoas foi a cidade ser maravilhosa, né, pessoas muito bacanas como vocês, que tem aqui nessa cidade. Então, assim, também pela população, pelo crescimento da cidade, que a gente vê um crescimento muito grande, e a gente tem certeza que tudo vai prosperar, tanto a nossa empresa, quanto a de vocês, quanto nossos ouvintes aí, nossos espectadores também. Com certeza, Gabriel. Eu estava ali fazendo a abertura, né, conversando com o meu amigo Israel Espíndola, que também é apresentador, que está lá nos assistindo, estava falando pra ele que hoje é sexta-feira, quinto dia útil, e que as pessoas já estão com um sorriso no rosto. Mas, a gente não quer ver elas apenas nessa sexta-feira, apenas em quinto dia útil. Nós queremos ver você com um sorrisão no rosto, todos os dias. E a Implantoprime está aqui exatamente pra isso. Agora, sem delongas, vamos dar uma passeada aqui pra mostrar pro pessoal como que está? Vamos, vamos sim, vamos conhecer nossa estrutura e vocês vão ficar impressionados. E, Vair, meu amigo, pode ir na frente, porque a gente vai falando pra você como que funciona aqui. Primeiramente, você vai chegar, vai ser atendido aqui na recepção, né, daí você vai fazer a sua avaliação e aqui já está uma das salas de atendimento, né, Gabriel? Isso, aqui a gente tem a parte de um escritório em conjunto com uma sala cirúrgica. Então, qualquer procedimento da parte de implantes, enxertos, ósseos, é tudo feito aqui e feito por mim. Então, toda a empresa é tudo completo. O que a pessoa precisar, a gente faz tudo aqui na clínica. Ivas, por favor, pode entrar aqui pra mostrar pro pessoal que está em casa, nos assistindo, que está em casa, né, conhecendo a Implantoprime junto com a gente. Porque, gente, olha, cada detalhe é pensado em você, cliente, em você, paciente. E agora, você falou também que na parte de estética, Gabriel, vocês também vão estar atendendo. Sim, toda a parte de estética. Facetas em resina, facetas em porcelana, é a parte de harmonização orofacial que a mulherada adora, botox. Faremos tudo aqui na empresa, tudo aqui na clínica. Olha, gente, eu sou suspeita pra falar, porque vocês sabem, né, a oportunidade que a gente tem de conhecer, a gente está conhecendo. E Três Lagoas tem abraçado muito essa questão do autocuidado, principalmente, né, a questão aí de harmonização orofacial. Então, assim, mulherada tem procurado mesmo. É um benefício, eu acho que você pode falar melhor do que eu, né, é o cuidado com a saúde. Então, tem procurado mesmo. Isso, vamos falar, assim, de saúde, né. Hoje, odontologia não é só mais uma, vamos dizer assim, um luxo. É uma necessidade, eu falo, porque a gente consegue tratar tanto da saúde, tanto da parte estética, né, e outro. O dentista abraça o paciente, né, ele é um, vamos dizer assim, um parceiro. Então, eu falo, fica o meu convite mais uma vez a todos. Olha, gente, mais uma vez aí fica o convite pra vocês. Vou mostrar só mais um pouquinho, não vou mostrar tudo não, porque eu quero que você venha aqui conhecer. Vamos com a gente, Ivas, aqui. Nós vamos mostrar mais uma sala. Por favor, Gabriel, pode ficar à vontade. Olá, vocês me acompanham? Acompanhamos. Vamos nessa sala aqui, ó, que essa sala é bem bacana. Olha, gente, como é grande aqui o estabelecimento, a clínica. Você pode vir aqui pra fazer a sua avaliação. E olha, aqui é a doutora Lurian. A doutora Lurian que atende, né? Isso, ela é minha esposa e também implanto-dontista, especialista da área. Então, sempre com profissionais capacitados, o paciente vai passar aqui na clínica. Olha, gente, então aqui em Três Lagoas, Avenida Antônio Trajano, 587. Próximo aqui à Honda Moto 3, quase de frente, né? A Honda Moto 3, não tem erro. É no centrão de Três Lagoas, onde abraça toda a população de todos os bairros. E você pode estar vindo aqui fazer a sua avaliação, conhecer a clínica, falar que viu eles também no nosso TVC agora. E olha, eu quando cheguei aqui com a nossa equipe, junto com a Tati, e também com o Iver, eu falei assim, gente, Três Lagoas merece, Três Lagoas precisa disso aqui. Então, mais uma vez, parabéns pra você, pra Lúria, toda a família, eu desejo muito sucesso. Muito obrigado, desejo vocês também um sucesso em dobro. E estamos aqui à disposição de todos vocês, de toda a empresa, né? De toda essa família que também nos acolheu em conjunto com a Tati aí, aqui em Três Lagoas. Tá certo. Israel Espíndola, eu continuo com esse sorriso que, como você sabe, né? Sextou, quinto dia útil, pagamento na conta, mas olha, eu quero continuar com esse sorriso. Então, Implanto Prime é o lugar pra mim e pra você também. Me espera aí que eu tô chegando, viu?